RBS TV, a gente faz pra você. Assista agora, Bom Dia Rio Grande. Bom Dia Rio Grande, oferecimento Cicred, vem ser dono, vem pro Cicred. Olá, bom dia. Oi, bom dia. O Executivo Gaúcho anuncia plano de incentivo para o funcionalismo público. Mas nem todos os servidores ficaram satisfeitos com o pacote. Expectativa na fronteira do Brasil com o Uruguai, Justiça manda reabrir um único hospital público de Santana do Livramento. Um belo exemplo de solidariedade no sul do estado. Comerciante ignora o perigo para salvar uma mulher de um carro em chamas. E até onde vão os mimos de quem adora bichos de estimação? Você sabia que tem até banho de ofurô para acalmar os mascotes? Bom Dia está começando. Fique com a gente. Nós mostramos ontem aqui no Bom Dia, que antes mesmo da procissão de Nossa Senhora da Medianeira, fiéis já estão visitando a Basílica em Santa Maria. E é pra lá que nós vamos ao vivo com a repórter Michele Dias. Agora são 6 horas e 33 minutos, já tem algumas pessoas, muita gente participando aí da missa. Bom dia, Michele. Bom dia, Paola. Tem sim, são fiéis que participam da novena em preparação à Romaria. Amanhã é o último dia. A procissão é no domingo e deve reunir mais de 300 mil devotos. A saída é às 8 da manhã da Catedral de Ocesana e vem até aqui ao Parque da Medianeira, onde será realizada uma missa às 10 horas da manhã. O plano de valorização do serviço público, anunciado ontem pela governador Ieda Cruces, provocou reações na Brigada Militar e no Magistério. As categorias questionam o projeto. Para a Brigada Militar, a proposta é a concessão de 20% de aumento para os soldados, que passariam a ter o piso de R$ 1.200 a partir do próximo ano. O entendimento inicial de que o benefício seria restrito a apenas uma patente, gerou constrangimento na corporação. Do jeito que foi anunciado, para nós, teria uma quebra de hierarquia, mas já foi explicado que é 20% para todo mundo. O aumento salarial atingiria também ao magistério. O piso dos professores estaduais que trabalham 40 horas semanais subiria para R$ 1.500. Outro anúncio foi a premiação por desempenho. As propostas foram repudiadas pelo sindicato da categoria. Nós entendemos que a meritocracia, além de estabelecer uma diferença entre os trabalhadores, acabando com a isonomia e com a paridade, os aposentados não terão como ser valorizados a partir da premiação, ela traz na sua concepção aquilo que depõe contra qualquer processo educacional de um Estado. A possibilidade de pagamento do 14º salário também foi anunciada. Todos os servidores públicos do Estado, da administração direta e indireta, vão ter a possibilidade de receber um prêmio até um salário a mais, que se chama o 14º, desde que ele cumpra, que a secretaria onde ele trabalha, o órgão onde ele trabalha, o trabalho cumpra com todas as metas a que ele se comprometeu num contrato firmado com o Estado e que o Estado esteja equilibrado. As propostas devem ser encaminhadas na próxima semana para a Assembleia Legislativa. Em seguida, no esporte, Tcheco está de saída do Grêmio. Quem será o companheiro de Alexandro no ataque do Inter Domingo? E o viradão esportivo, você sabe o que é? As respostas daqui a pouco no Bom Dia. Se você vai pegar a estrada agora cedo, veja aí como está o movimento na região metropolitana. E agora o trânsito na capital. Estas são imagens da rua Dom Pedro II. Em Porto Alegre tem nuvens agora cedo, temperatura de 22 graus. Estão faltando 14 minutos para 7. Faltam 11 minutos para 7 horas. Em Erechim o tempo está instável nessas primeiras horas do dia, quase 21 graus. Em Porto Alegre, tempo nublado e temperatura de 22 graus. O fim de semana dos gaúchos no futebol começa amanhã com juventude em campo. Não é, Jader Rocha? Bom dia. Bom dia, Paola. Bom dia, Daniela. Bom dia, Jader. Bom dia para todo mundo. É verdade, né? Quatro horas da tarde o time enfrenta o líder da segundona, que é o Vasco, no jogo que pode representar a volta dos cariocas à primeira divisão, partida que acontece no Maracanã. O projeto do governo, que altera o financiamento estudantil para cursos superiores, já passou pela Câmara dos Deputados. Agora, a decisão está nas mãos do Senado. E, claro, há muita expectativa nas universidades, não é, Anamélia Lemos? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Paola. Bom dia, telespectadores. Não há dúvida. Esta matéria interessa muito. Só você veja os números. São mais de 500 mil estudantes em todo o país que se beneficiam do chamado financiamento estudantil UFIES. Esse programa ajuda estudantes carentes a entrarem na universidade particular. Susto no centro de Pelotas, no sul do estado. Um incêndio em um carro só não virou tragédia graças à iniciativa de um morador da cidade. De acordo com a Brigada Militar, o fogo começou por causa de uma pane elétrica no veículo. Estas fotos tiradas por uma pessoa que passava na rua no momento do incêndio mostram a altura que as chamas alcançaram. Mas o mais impressionante é que dentro do carro tinha uma mulher com problemas mentais e que foi socorrida por este homem que estava em frente a um estacionamento. Aí gritava pra ela sair, sair, sair. Ela não saía de jeito nenhum. Aí tivemos quebrar o vidro do carro com os pés, com a pacete, pra poder tirá-la de dentro do carro. Que aí foi que o carro pegou fogo mesmo. Cara é um herói, ó. É herói mesmo, né? E em Porto Alegre, um cinegrafista amador registrou o resgate a dois operários eletrocutados no alto de um poste. Os funcionários de uma empresa que presta serviços para a Companhia Estadual de Energia consertavam a rede elétrica quando levaram uma descarga de 13.800 volts. O resgate foi feito por um colega dos operários. Um deles, José Alessandro Lima Ferreira, de 23 anos, continua em observação no Hospital de Pronto Socorro. E a segurança nas rodovias do Mercosul foi discutida em um seminário internacional, em Bento Gonçalves, na Serra. E entre os assuntos debatidos, a legislação de trânsito, que é diferente nesses países, não é, Claudio Brito? Bom dia. Bom dia, Daniela. Bom dia, Paola. Bom dia, Rio Grande. Este é o drama. O Mercosul, e não é só nessa questão do trânsito, até nas questões da economia, enfrenta essa dificuldade. Os países ainda não sintonizaram as legislações. E hoje tem dicas de turismo no Jornal do Almoço. Olá, bom dia a todos. Sexta-feira tem Viajante JA no Jornal do Almoço. E hoje a Maísa Bonissoni vai nos levar a um passeio pela pequena Morro Reuter, cidade que valoriza a cultura e tem paisagens belíssimas. Você sabia que além de visitar o ateliê de diversos pintores, você pode acabar até se hospedando com os artistas? E ainda aproveitar o fim de semana para fazer oficinas de pintura, mosaico, cerâmica. Um passeio cheio de atividades. Isso sem falar nos cafés coloniais típicos alemães. É o meio-dia. Até lá. E a primeira semana do mês registrou extremos de calor e agora de chuva. E para o fim de semana teremos mais mudanças. Olha, Paola, a única mudança em relação à temperatura que diminui um pouco, as máximas já não ficam mais perto dos 30 graus, ficam mais perto dos 30. Agora o tempo não fica tão abafado, mas a chuva continua. Chove hoje, no sábado e na maior parte do estado chove também no domingo. Reforçando que há possibilidade de temporais hoje e amanhã em qualquer lugar do estado. Vejam agora como está o tempo aqui em Porto Alegre. As imagens são das câmeras da Avenida Assis Brasil, na zona norte da cidade. O céu está nublado e neste momento faz 22 graus na capital. Bom dia, fica por aqui outras informações às 8 horas no Redação RS. Bom dia para você, um bom final de semana. Até segunda. Bom dia, Rio Grande. Oferecimento Cicred. Vem ser dono, vem pro Cicred. Cicred. Com o Discador Clique RBS, todo mundo entra grátis na internet. Discador Clique RBS. Baixe o seu pelo site ou peça pelo e-mail.